Rino D, Rino D Chegou a empresa do momento A Rino D pra te dar cem por cento Não fique de forra dessa não Venha logo pra entrar nesse vagão Ué Rino D, U, Ué Rino D Ué Rino D, U, Ué Rino D Pra cima, pra cima, pra cima Simbora, pra cima, pra cima, pra cima Vamos lá, pra cima, pra cima, pra cima Vamos todo mundo se cadastrar Vou me cadastrar, vou me graduar UR no D, UR no D, UR no D, UR no D Pra cima, pra cima, se bora! Pra cima, pra cima, pra cima, vamos lá! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Eita! É só bênção! Vem pra rinodê! Rinodê, rinodê! Chegou a empresa do momento A rinodê pra te dar cê por cento Não fique de fora dessa não Venha logo pra entrar nesse vagão O R no D, UR no D, UR no D, UR no D Pra cima, pra cima, pra cima, vamos lá! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Vou me cadastrar Vou me cadastrar, vou me graduar Vou me cadastrar, vamos lá! UR no D, UR no D, UR no D UR no D, UR no D Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pé cima, pra cima, pra cima, pra cima UR no D, UR no D UR no D, UR no D Pra cima, pra cima, se bora! Pé-a-cima, pé-a-cima, pé-a-cima Pé-a-cima, pé-a-cima, pé-a-cima Pé-a-cima, pé-a-cima, pé-a-cima